Música Olá, seja bem-vindo à Agenda Cultural desta sexta para ficar por dentro dos eventos do final de semana. Confira! Nesta sexta-feira o evento Sextou do Cantinho 4.0 acontece na barraca Cantinho das Oscras em Buraquinho. Se liga nos convites. Alegria, alegria, alegria! Falamos conectados e satisfação. Boja Ferreira, cantor da banda Timbalada. Hoje o recadinho vai especialmente para vocês da LFTV dizer que hoje na barraca do Cantinho das Oscras vai ter Banda Peraê, Sambis e Toninho e muito mais. Vocês são os nossos melhores convidados, tá bom? Seguimos bons! Salve, salve galera! Kaique Silva falando, cantor da Banda Peraê. Estou aqui para dizer a vocês que hoje temos um encontro marcado às 19h30 lá no Cantinho das Oscras, hein? Então cheguem cedo e vamos fazer o melhor samba para vocês. Tamo junto! Neste sábado ocorre no Colégio Perfil o Bate-Papo das Amadas, que levará conhecimentos de saúde a respeito da prevenção ao câncer de mama e o relato de uma mulher que lutou contra a doença. Vale a pena participar. Também amanhã, mas desta vez em Vila de Abrantes, um aulão beneficente de zumba e muay thai ocorre na Praça da Matriz do Bairro. A entrada é mediante doação de um quilo de alimento não perecível. A agenda cultural desta semana fica por aqui. Um excelente fim de semana a todos. Solicite a divulgação do seu evento através do nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Tchau, tchau! Até a próxima!